Telefixion Ledei Urubá O tema de hoje é sobre Poadi Oguedé, Cacho de Bananas Observe a figura de um cacho de bananas Vocabulário Abá, espécie de esteira ou almofada Fatia, porção, parte, haste do cacho de bananas Abá, depósito de materiais Celeiro, estabelecimento Abá, escada de mão Abá, incubação de ovos ou bactérias Natural ou artificialmente Mercado Estoque de roupas Estoque de alimentos Estoque de bebidas Lote, cepo, estirpe Abá Sugestão Moção Proposta Deliberação Teoria Abá Prefixo Usado na composição de palavras Para o ato de se encontrar Ato de estar em companhia de Abá Poadi Reuniram-se Abá Xixé Trabalharam junto Abá Abará Tapa Ato de bater com a mão Ato de bater com a palma da mão Abá Um tipo de Árvore Abá Uma forma obsoleta De punição Oguedé Banana Oguedé Abá Abá Musa Sapiento Um tipo de banana da terra Oguedé Ué Mussa Sapiento Um tipo de banana Poadi Oguedé Um punhado de bananas Poadi Punhado Penca Cacho Poadi Estar rachado No fundo Poadi Será causa de Poadi Alufá Padre Poadi Kicero Padre Cícero Igui Oguedé Igi Oguedé Oguedé Bananeira Igi Oguedé Tronco De Bananeira Oudodó Oudodó Alauó Alukó Igui Oguedé Oudodó Unlá Alauó Alu Ko Igui Oguedé Enorme flor Da Bananeira Ponta superior Da inflorescência Da bananeira Umbigo Da bananeira Flor Da bananeira Coração Da bananeira Mangará Da bananeira Oudodó Alauó Alukó Naná Batí Ió A inflorescência Conjunto de flores Ou qualquer sistema De ramificação Que termine Em flores E Que se caracteriza Pela presença Do Pedúnculo Axéu